Música 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 Olha o Corromp Ambroso primeiro Vai ao... Eu sou o Aquino Paulo Eu gravei com meu pingas Repare-se porque a bandeira de piratas vai decolar Inclusive isso serve de aviso Eu jogo pra... Bater nos outros E agora... Essa técnica é simplesmente Carrão Ferfez Será que o estúdio palmiro frioninha vai curtir isso daqui? Dá pra notar que o jogo é formidável É Carrão Ferfez Simplesmente... Contra Broly Maldito Isso aqui vai ficar Carrão Ferfez Notaram que eu estou aqui falando em linguagem de Youtube Pup Há vá Mas esse jogo é tão... BORO Vai vai ver DIT expandindo seu Kinga Segue na direção do Broly Sai no modo bandeira de piratas esse... BORO Ataca mais um pouco Eu queria oferecer esse vídeo ao Supreme Sonic Brasil Ao estúdio palmiro frioninha A galera do estúdio palmiro frioninha E ao estúdio palmiro frioninha Inclusive gostaria que alguém usasse esse vídeo como source pra pups O que quiser mandar mensagem Seja BORO Nada de Seu Madruga Nada de PAP Manda pra longe Expande seu Kinga E mais golpes por isso faça Super Kamehame AAAAAAAA Isso aí Lá vai nosso BORO Nosso Carrão Ferfeiço AAAAAAAA Focu avisa Abandone o caminho do... BORO Senão tu tá na roça Orra AAAAAAAA IN